Olá, para quem não me conhece, eu sou a Lucimar do canal Aprendiz. Hoje eu vim trazer para vocês aqui uma receita de macarrão de abobrinha, espaguete de abobrinha. É bem natural assim para quem quer fazer dieta, para quem faz academia, para quem não pode comer glúten. Então vamos mostrar aqui os nossos ingredientes. Então gente, eu vou usar aqui 3 abobrinhas, porque elas são bem pequenininhas. E o tempero aqui eu vou usar 1 tomate, 1 cebola, 2 dentes de alho. Vou usar molho de tomate pronto. Tempero caseiro e salsa com cebola e alho desidratado. Se você quiser acrescentar aí tempero para massas também. E no final a gente vai usar um pouquinho de queijo parmesão ralado. Agora a gente vai ralar a nossa abóbora. Eu vou usar essa parte mais grossa para o fio ficar mais grosso, daí ele não fique quebrando muito rápido. E vou deixar essa fininha aqui, vou ralar na parte mais grossa. Então eu vou começar puxando o fio aqui. Então eu vou fazer isso aqui. Vou tirar até aparecer a semente. Vou tirar aqui da cabinha. Vou pegar outra. Mostra a ralada mais. Legal. Então eu ralei, ficou assim os fiozinhos de abóbora. Essa parte aqui, eu vou fazer um refogado dela. Também dá para você cozinhar ela e pôr na conserva, se você não quiser refogado. Eu vou fazer um refogado nessa parte que sobrou aqui do miolo. Agora eu vou picar os ingredientes aqui, ó. Já que eu vou precisar de uma... Então eu vou fazer um refogado. Então eu vou fazer um refogado. Então eu vou fazer um refogado. Tá bom. Tá bom. Então eu vou fazer um refogado. Então eu vou fazer um refogado. Não tô focando, né? Não tô focando. 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 Não tô focando. Não tô focando. Não tô focando. Então vamos colocar a cebola. Calma. Calma, calma. 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 Calma, calma. 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 Calma, calma. já deu uma mochadinha aqui na cebola agora vou colocar o tomate enquanto dá uma mochadinha aqui na tomada eu vou tirar o macarrão já está pronto nosso macarrão aqui eu deixei ele assim meio crocante é al dente né porque eu ainda vou colocar no molho e quando colocar no molho quente ele ainda vai chegar mais e ficar mais molinho vou colocar o molho pronto gente vou colocar um pouquinho de colorau também porque o molho é bem lembra colocar o tempero caseiro agora eu quero sentar aqui a salsa o alho e a cebola hidratada e vamos colocar o sal aqui também um pouquinho de sal para chegar o tempero aqui está pronto o nosso molho agora vamos colocar aqui o macarrão espaguete de abobrinha a gente vai ficar uma delícia que esse molho também saboroso gente eu vou colocar aqui dentro do molho quando você for fazer se quiser misturar no outro prato já com o molho vou colocar tudo aqui e e e aí 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 bom pessoal esse foi o nosso prato de hoje macarrão espaguete de abobrinha se vocês gostaram deixa eu seu joinha se inscreva no canal compartilha deixa os comentários e até o próximo vídeo tchau tchau